Sinto que há algum tempo há uma certa apreensão do público brasileiro em perder o segundo lugar no pódio do MMA pra Rússia. Tanto que recentemente fiz um vídeo a respeito, que você pode conferir clicando no card aqui de cima, dizendo basicamente que por hora a situação estava controlada. Porque considerando os maiores eventos do mundo, no geral temos mais representantes, tops, campeões e campeãs. O sinal amarelo só é ligado quando consideramos o médio-longo prazo, porque a Rússia aqueceu muito depois do fenômeno Habib Nurmagomedov. O cenário local lá tá fervilhando, o público abraçou o esporte, tem vários eventos fortes e o pessoal do wrestling e do combate sambu tá migrando em massa. Mal comparando, eles estão vivendo agora uma espécie de primavera, como nós vivemos aqui, perto ali das eras de Anderson Silva, Maurício Shogun e Rodrigo Minotauro. O efeito disso é que tem muito russo sub-30 já aparecendo, chegando nas cabeças, à medida que os nossos principais talentos já se aproximam dos 35 anos ou até já passaram disso. Pra ilustrar o que eu tô dizendo, olhem só pro UFC 267 desse sábado. Tem na luta principal Glover Teixeira disputando cinturão lineados meio pesados, ok? Mas o brasileiro tem 41 anos e tirando a luta principal, quatro dos maiores favoritos de toda a noite são russos e tem menos de 30. Sim, há dois asteriscos aí. O primeiro deles é que Hanset Kimaev ainda representa oficialmente a Suécia. Mas há um papo aí rolando nos bastidores, que depois da sua aproximação com o presidente da Chechênia, Hansen Kadirov, isso pode mudar. O russo é um povo bem nacionalista e o potencial do lobo chamou atenção, tanto que ele foi parcialmente tratado na Chechênia quando teve problemas com o coronavírus. Quem decide, claro, é o Hanset. Por exemplo, Kamaru Usman e Israel Adesanya nasceram na Nigéria, mas migraram pra Estados Unidos e Nova Zelândia, respectivamente, bem novinhos. Eles optaram por representar a Nigéria ainda assim. O Brock Lesnar representou o Canadá no UFC 200. Ele não nasceu e nem foi criado lá, mas comprou uma fazenda numa província canadense em 2015 e gostou do país. O Kimaev foi pra Suécia com 19 anos, ou seja, passou a maior parte da vida na Chechênia, aprendeu a lutar na Rússia. Vamos ver. O segundo asterisco é porque o Islam Mahashev não será um sub-30 no sábado, porque ele completou 30 anos hoje. Mas por dois dias, peço essa licença poética a vocês. A moral da história é que o Magomed Ankalaev, de 29 anos, é favorito na proporção de 3,5 para 1 contra o suíço Volkan Özdemir. E se vencer, pode virar top 6 da categoria até 93 quilos. Já o Islam Mahashev, de 30 anos, é favorito na proporção de 6,5 para 1 contra o Dan Hooker. Se vencer, vira top 4 no peso leve. Sendo que esse ainda conta com o Habib no córner e fazendo um papel fortíssimo de promotor do seu tirel shot. Já o lobo Hanset Kimaev, com 27 aninhos, é favorito na proporção de 5,5 para 1 contra o chinês Li Gigliang. E pode virar top 10 da categoria até 77 quilos com a vitória. Pra finalizar, o ex-campeão Piotr Rian, de 28 anos, é favorito quase na proporção de 3 para 1 na disputa pelo cinturão interino do peso galo contra o Cody Sanhagan. Duas coisas me assustam aqui. Um, todos eles são bem favoritos logo nas lutas mais difíceis das suas carreiras. Hanset, pela primeira vez, pega um ranqueado no UFC. O Cody Sanhagan, pra mim, é o pior encaixe técnico na categoria pro Piotr Rian. O Hooker é o cara mais cascudo e encardido pro Mahashev até hoje. E o Ankalaev, pela primeira vez, vai ser testado contra o top 8. E dois, todos esses ainda têm pelo menos mais 5 a 7 anos em altíssimo rendimento. Em média, 15 a 20 lutas pra cada. Ainda há dois duelos Brasil vs Rússia nesse sábado em Abu Dhabi, com 4 promessas envolvidas. Tem o Alain Puruosso contra o Tajiro Lambekov, ambos com 30 anos, e o Ricardo Carcassinha, de 26, contra o Zubaira Turugov, um dos principais parças do Habib, de 30 anos. Os dois russos são os favoritos nas principais casas de apostas. O Carcassinha Zebra na proporção de 1,5 pra 1, e o Puruosso na proporção de 3 pra 1. Claro, não tenho bola de cristal e acho altamente improvável que todos os russos vençam, mas o ponto não é esse. O principal aqui é que ter esse quarteto formado por Kimaev, Mahashev, Ankalaev e Ian à disposição pro mesmo evento é uma baita demonstração de força. E não sei se hoje, qualquer outro país do mundo tem essa quantidade de talento com essas características à disposição. No vizinho Belator, a situação é tão peculiar quanto, depois do evento em Moscou no último sábado, o lendário Fedor Emelianenko deixou bem claro qual é o seu principal objetivo pro futuro. É ter os três cinturões mais pesados do evento em posse dos seus pupilos, Anatoly Tokov, Vadin Nenkov e Valentin Moldavski, todos com menos de 31 anos. Até se a gente falar em visibilidade e popularidade, o atleta que tá tendo mais cobertura pela máquina do UFC nesse UFC 267 é o Hansat Kimaev, que abre o card principal. Ele tá com muito mais holofote em cima do que o Ian Blachowicz, o campeão que vai defender o cinturão na luta principal, né? Se ele vence bem, o Lee Jigliang inclusive é papo de bater 3 milhões de seguidores no Instagram. Então não é nem mais uma questão dos russos estarem à distância do binóculo, porque eles já chegaram nos portões e tocaram o interfone. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse quarteto de ferro aí que citei? Todos vencem, todos perdem? Como vocês veem essa renovação dos russos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like aí, também agradeço muito porque é assim que o algoritmo do YouTube passa os nossos vídeos adiante. E lembrando que nessa quinta-feira, 8h15 da noite, tem a live dos membros. Membros do canal, por favor, participem. A gente vai bater um papo com vocês aqui em vídeo, né? Vocês vão aparecer na tela com a gente. E vamos sortear cinco camisas do sexto round. E nessa sexta-feira, 9h15 da noite, tem a live pré UFC 267, porque o evento vai ser de manhã, sábado de manhã. Então sexta, 9h15 da noite, tem live. Contamos com a presença de todo mundo aqui no canal. Beleza? Não percam também a minha resenha ontem sobre o Glover Teixeira, o caminho pra ele virar campeão do mundo e quanto esse cinturão pode importar na história dele. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.